Defende as imedias piques? Olha, eu acho que era muito melhor durante o governo Bolsonaro, com aquelas chamadas, o chamado orçamento secreto. Porque o orçamento secreto não foi ideia de Bolsonaro, foi do Congresso. Bolsonaro vetou em duas oportunidades o orçamento secreto, na segunda vez ele foi aprovado na LDO de 2021. Mas por que eu prefiro esse modelo anterior? Porque pelo menos você sabia para onde estava indo o dinheiro. Esse dinheiro não sumiu, só que você não sabe para onde é que vai. Porque quem destina agora são os ministros de Lula. E aí os deputados têm que comer na mão dos ministros do Lula para ter as suas emendas liberadas. Prova disso é que as nossas sempre são as últimas a serem liberadas. Enfim, mas como a minha votação é uma votação do voto de opinião, não uma votação da pessoa que espera que eu asfalte a rua dela, ou que eu destine recursos para a cidade dela, eu fico mais confortável nesse cenário. Agora os políticos disputam a tapa essa questão das emendas. E aí 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 E aí